5 de novembro de 2038 ao ônibus chegando 958 bom galera me chamo carlos tô trazendo aqui o terceiro vídeo dessa série de detroit beckham uma estão gostando galera já deixa o like se inscrevam não deixa de escrever e ativa o sininho pois sai vídeo novo todo dia às 8 da noite se perder alguma coisa do vídeo anterior eu vou deixar aqui em cima nos cards aqui galera o corte vai mostrar a história dele né e cuide do carro acorde o carro não dar de cima agora esse aqui é o android da dessa casa aqui né será que as histórias vão se cruzar tô achando que as histórias vão se cruzar ali e com a da cara e aí e o porta automática abre as cortinas Bom dia, Kal. Bom dia. São dez da manhã. Tempo parcialmente nublado, doze graus Celsius. Oitenta por cento de umidade com forte possibilidade de chuva à tarde. Parece o dia perfeito para ficar na cama. Deu os remédios de Kal. Bom dia. Não são máquinas tão frágeis. Quebram com facilidade todo esse esforço para continuar vivo. Ok. Eu vou te levar para o banheiro agora. As portas automáticas. Ele usa a cadeira de rodas. Leve Kal à mesa de jantar. Mas ele não vai de escada, né? Tem notícias do Léo? Não, Kal. Quer que eu ligue para ele? Não. Não, deixa para lá. Não dobra para cá, né? Vê se dobra para cá. Ah, tem um negocinho lá, ó. Para descer a escada. Ah, que legal. Olha só, para descer a escada. Estou faminto. O café está pronto. Bem com ovos do jeito que você gosta. Obrigado, Marcos. Não há de quebra. Sirva o café da manhã. Não há de quebra. Obrigado, Marcos. Televisão Por que não faz alguma coisa Enquanto termina o café da manhã? Está bem Certo, claro Procurei algo para fazer A casa é um brinco, né? O que está lendo? República de Platão É um dos livros que recomendou Então, o que você acha? Gosto da filosofia, sabe? Ela faz perguntas que eu não sei responder O que é certo e o que é errado, por exemplo Não é uma coisa muito fácil de decidir Fazer perguntas que não têm respostas Faz parte de ser humano, Marcos Um dia não estarei mais aqui para cuidar de você Vai ter que se virar sozinho Fazer suas escolhas Decidir quem você é E quem quer ser O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos Não deixe ninguém dizer quem você deve ser Vamos para o estúdio Leve Cal até o estúdio Ah, ele pinta, né? Ali é um robô Olha o robô Leva ele onde... Aí, que legal Vamos ver onde paramos Retire o lençol Retire o lençol Limpe o estúdio Começar por aqui Começar por aqui A tinta que ele pediu, né? A tinta que ele pediu A tinta que ele pediu Então, qual o veredito, Marcos? É, tem alguma coisa especial nela. Não sei dizer bem o que é. Acho que eu gosto. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. Carol... Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Experimente. Tente pintar algo. Pintar? Mas... Pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente. Encontre um tema para pintar. Pintar estátua. Pintar mesa. Pintar o quadro de cal. É uma cópia perfeita. Da realidade. Mas a arte não é sobre replicar o mundo. É sobre interpretá-lo e acrescentá-lo. Mostrando como você o enxerga. Pintar. Cal, acho que não consigo isso. Não está no meu programa. Vamos. Tente. Use aquela tela. Confie em mim. Feche os olhos. Feche os olhos. Confie em mim. Tente imaginar algo que não existe. Algo que nunca viu antes. Agora, concentre-se. Em como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sobre a tela. Não inserita o palco. Twins. Estão gelando bean Oh meu Deus Ué, quem é isso aí? Filho drogado É, filho mesmo Não ouvi você chegar Ah, eu tava passando por aqui e pensei em te visitar Já faz tempo, né? Está tudo bem? Você não parece bem Aham, eu tô bem, tô bem Escuta pai, eu tô precisando de quem, pai? Filho drogado E o dinheiro que acabei de te dar? É, sabe como é que é? Eu já gastei Está usando de novo, não está? Não, 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 eu juro que não é isso Não minta pra mim, Léo Mas não faz diferença, eu só preciso de grana, mais nada Desculpa A resposta é não O quê? Por quê? Você sabe por quê? É, sei sim, eu acho que eu sei por quê Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que seu próprio filho, né? Diz aí, pai O que ele tem que eu não tenho? Inteligência? É, mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho É uma porra de máquina Léo, já chega disso Já chega Você só pensa em si mesmo Tá cagando pra tudo, se não as suas pinturas Você nunca amou ninguém Você nunca me amou, pai Você nunca me amou E já outro conflito aqui familiar O pintor Léo invadiu para pedir dinheiro Bom, galera, vou deixando esse vídeo por aqui Então se vocês estão gostando Deixa o like Não deixa de deixar o like Se inscrevam, galera E ative o sininho Pois sai vídeo novo todo dia Às oito da noite Então até o próximo vídeo, galera Tchau